Corinthians vem aí de quatro vitórias consecutivas, o Palmeiras com duas vitórias seguidas e são os dois ao lado do Atlético Paranaense, os dois times que tem uma sequência mais vitoriosa no campeonato duas vitórias seguidas o Atlético e o Palmeiras, quatro vitórias o Corinthians vai começar o jogo, a saída pertence ao time do Verdão, bola em jogo pra você ligado na Globo tá rolando o clássico, Palmeiras deu a saída e como tem feito já com o lançamento longo Edu Dracena tava lá pra tentar, o toque de cabeça pegou o rebate Moisés e errou tocou no Gabriel, Marquinhos Gabriel recebeu de volta rolou boa bola para o Bruno Henrique, saiu o chute do Marquinhos agora foi a vez do Moisés chegar esperto pra tomar a bola Tietê, foi bem o giro, boa bola agora posição legal, ficou naquela do gol, pode marcar o primeiro deu uma demorada que foi decisiva passada, chegou roubando o Felipe, chegou travando muito bem o Felipe o Corinthians tenta responder com o Marquinhos Gabriel, bola, bola no meio, olha a chance do gol sai o fernando, traz a maneira, fica viva, dividiu e mandou pra longe o Edu Dracena a defesa do Palmeiras consegue tirar, Roger Guedes, tava ajudando o setor defensivo agora parte com a bola dominada, encara a marcação, tocou, boa bola à frente Tietê, ele abre pela direita, vai pra jogada, conseguiu se livrar do Iago se livrou também da marcação do Felipe, mas perdeu Tietê segurou, tocou no Roger, agora ele vai esperar alguém chegar na área ou vai ter que decidir sozinho? decidiu sozinho, chutou pra fora aí o chute do Roger, Dudu, Zé Roberto, Jean, Dudu tá com pinta, partiu e acertou a baguina voltou no Zé Roberto, tentou emendar, não pegou bem na bola Palmeiras pra ficar muito perto dos dois, vem a cobrança, bola pra dentro daquela diária toque de cabeça do Iago, só tiro de meta para a equipe do Fernando, Giovani Augusto domina Guilherme, girou e tocou pro Wendel, vem ao ataque, faz o cruzamento a bola passou por todo mundo, vai ainda tentar aproveitar, Giovani Augusto bateu pra fora os corintianos que fechavam pra tentar o gol, o Luciano era um deles e aí o Moisés quando girou, vinha um Giovani Augusto pra tomar olhou pro gol e não pegou bem repito, com Cleiton Xavier no lugar do Roger Guedes aí o Marquinhos Gabriel tentou o toque de calcanhar, bateu pro gol o Luciano pegou o feio, evita a saída dominou pela esquerda, o Gabriel faz o cruzamento toque de cabeça, a bola vai pra frente fazendo a função que fazia o Roger Guedes não tem a qualidade individual no confronto contra um mas tem volume olha o time do Palmeiras chegando com o Moisés ficou na cara do Walter, pode abrir o placar Walter, no rebote 13 minutos agora é pra acompanhar a reação de cada lado bateu a falta o Wendel Fernando Pras tirou, pegou o rebote Christian e ela passa olha a falta do Wendel o Fernando saiu do torcedor depois do chapéu o Corinthians ataca com o Fagner boa jogada do Fagner chegou no fundo, cruzamento bola perigosa olha a chance do gol espetacular o Thiago no esforço ele tirou a bola do Wendel que ia fazer o gol contra-ataque pro time do Palmeiras boa bola do Gabriel Dudu dominou, encarou foi pra dentro bateu pro gol Walter rebatida pelo Palmeiras caiu no pé do Dudu e saiu o gol do Clayton bate e falta o Wendel toque de cabeça do Felipe é posição legal na trave o chute do Guilherme mas o Bandeira não marcou impedimento olha o lance aí Gaciba a posição é legal no momento da cabeçada tem um jogador dando condição muito firme do Thiago Santos e do Edu Dracena dois jogadores que não aparecem muito pra torcida mas fazem aquele trabalho sujo com muita eficiência lá atrás olha a bobagem na saída de bola do time do Corinthians Gabriel Jesus bateu pro vão Walter Spalma e ele bateu de longe porque depois de errar o Fagner saiu na perseguição dele ia ficar difícil mesmo pro Gabriel penetrar por isso que ele chutou de longe a resposta com o Marquinhos Gabriel olha o Thiago aí chega Thiago Santos o importante mas fazem aquele trabalho sujo com muita eficiência lá atrás olha a bobagem na saída de bola do time do Corinthians Gabriel Jesus bateu pro vão Walter Spalma cruzamento com as mãos bola pra dentro da área olha a chance do Gabriel Jesus ela ainda fica viva dentro da área e há um desvio em cima da linha o Palmeiras teve a chance clara do gol a torcida tá chiando eu não vou chiar também mas eu da reescanteio porque olha a bola lançada pra dentro da área sobrou pro Tietê bateu pro gol e ela passa muito perto da travesqueira do Walter vem de trás o Clayton Xavier deu o drible abriu espaço mas não bateu tocou na direita pro Tietê ele dominou gingou bateu ganhou o escanteio passa volta a bola pro Palmeiras vai controlando o jogo Palmeiras boa jogada do Rafael cruzamento do Zé Roberto apareceu o Gabriel Jesus e cabeceia pra frente do Palmeiras Tietê fez o passe pro Clayton Xavier olhou pra área cruzamento foi Gasteiro Gabriel tentou domínio tentou girar resolveu tocar pro Moisés bateu pro gol pega firme o Walter o Moisés não conseguiu tirar do do Corinthians Fernando pra sair no gol é dele e o juiz deu a falta naturalmente que deu a falta o Engel tá argumentando que a trombada foi Thiago Fernando Praza não foi o Thiago que trombou o Felipe fez falta é na verdade o que que acontece ele aguarda pra fazer tá aí ó tem uma carga em cima batendo no braço do Fernando Praza fazendo ele soltar a bola ele aguarda ele não ia marcar a falta se a defesa tivesse vantagem aí o que acontece quando acontece a entrada e a bola entrando no gol a favor do Corinthians ele aguarda no gol ele aguarda no gol